Música Bem-vindo nessa manhã aqui, nesse domingo, domingo de Ramos da Paixão do Senhor, né? Então, é uma alegria a comunidade Santa Rita receber todos vocês aqui. Algumas pessoas nos perguntam, capela? Nós não temos capela ainda, certo? Nós nos reunimos aqui na frente da casa do João Carlos e do Jorge. Fazem parte aqui da comunidade. Quando não, ali na minha casa, que fica logo ali à frente, número 90, na residência do Jeová. Aqui nós estamos no tempo de Jesus, né? Fazendo as coisas no meio da rua, né? Igreja é isso, é missão. Então, sejam todos bem-vindos nesse domingo. Com os Ramos nas mãos, vamos seguir os passos do Senhor em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. Esta solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro grande do acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos, a todas. Estamos juntos, né? Neste sol bonito desta manhã, do domingo de Ramos e da morte e ressurreição do Senhor. Então, é uma semana de sacrifício, de entrega, como fez o nosso Mestre, pela salvação da humanidade e de cada um de nós. É uma semana da gente sair e ao encontro do outro, que é Jesus, nas nossas periferias, sair dos nossos castelos, entrar de fato no segmento da cruz redentora de nosso Deus. Para que, de fato, saiamos livres e libertados de tudo aquilo que são correntes, escravidões, alienações que podem afastar o homem de Deus e do seu reino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui, nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Oremos, levante os ramos, quem puder. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizei a filha de Sião, eis o que o teu rei vem a ti manso e montado no jumento, no jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vértices, e Jesus o montou. A numerosa multidão estendeu suas vértices pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Então, como nós nos organizamos um pouquinho... Palavra da salvação. Palavra da salvação. Música Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queimão, dentro de sua cidade, que em vezes vive longe das vaidades. Pois Deus, Salvador, o ensolará, no julgamento os defenderá Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correrão ao redor do Oswaldo Salvador Deus, Salvador, o ensolará, no julgamento os defenderá Dormar o veneno ao Senhor das lindas, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores Amém Nas horas de Deus, amém.